Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, parte 2 daquele projeto maluco, biela 2 minutos menor no 190, com o pino de 3 e a pergunta é, passa ou não passa no câmbio, né Bumbá? A gente vai mostrar se passa e se não passar, passa, passa, a gente tem que fazer, então se você quer montar um motorzão cursado, não sabe o que fazer quando não passa no câmbio, ouça na tela. Então estamos aqui, o Nego Bala já colocou o câmbio aqui, né Neguinho? Estou procurando um rolamento aqui. Estou procurando um rolameiro? Rolameiro aqui do... Aqui está a caixa do motor que veio, lá de São Paulo, ó. Vixe, olha o rolamento aqui do balangueiro. Não, o balangueiro quebrou em mil pedaços, nós vamos ter que fazer uma doação do balangueiro novo, uma doação por 300 reais, pode ser? Não, já está, porra. Rapaziada, então agora a hora é, ó. Vou até ligar o freche, para vocês verem, ó. Aqui está o câmbio, que é a parte que pega ou não pega, é só essa parte aqui. Mostra para a galera, Neguinho, você vai pegar ou não vai? Vai, 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 vai. Ixi, pegou, Henrique. Pegou, faz um barulhinho aí para nós ver, ó. Não passa, mano. Pino de três, não passou. Tem muitos que optam por tirar da biela. Isso. Mas eu não aconselho. Também não. Não é questão de quebrar, é questão de depois ficar travando a biela no brequim. Vira um boné, velho, né? Só quando não tem jeito, não tem solução, o cara vai usar muito curso e necessita tirar da biela. No caso aqui, não precisa tirar da biela, é só tirar do câmbio aqui, ó. Isso mesmo. Certo? Então a gente vai mostrar agora, a gente vai tornear. Se você não tem uma maquininha dessa, ó. Não é uma maquininha dessa aqui de comando. Essa daqui a gente está usando ela só para fazer esse tipo de serviço. só para usinar aí peças redondas, lógico, né? Porque você não vai usinar uma peça quadrada aqui, né? Então você está podendo, se você não tiver uma maquininha dessa, você pode fazer na mão também ali no esmerilho. Dá para fazer, neguinho. Eu consigo fazer na mão. Também consigo. Dá para fazer, mano. Lixadeira. Lixadeira. Entendeu? Mas como nós temos a maquininha, então o neguinho vai colocar aqui, ó. E vai tirar. Que tanto tem que tirar? Como nós estamos com o motor ali, a gente vai tirando e vai colocando. Vai fazendo uma medição aí. Vamos mostrar aqui o neguinho tirando um pouco, ó. Para vocês verem. Ah, e também o neguinho já vai tirar da engrenagem. Que não tem problema tirar da engrenagem aqui o primeiro dente, tá? Não vai me tirar da engrenagem inteira. Ah, meu amor de Deus. Rapaz, eu vi o motor de uns aí que engrenaram. Rapaz, deixa eu ficar quieto, hein? Vamos me tirar a engrenagem inteira aqui. Tiraram tudo, mas é... Sei lá, é doideira, né? Mostra aí para a galera, neguinho. Marca. Marcha. Vou fazer o direcionamento aqui. Ó, precisava de um... De um diamantinho ali. Pega ali para mim. Um diamante? É. Aqui, ó. Diamante para limpar a preda. Para limpar a preda. Para fumaça. Passar rasteiro em você. Louco, mano. Para passar rasteiro em mim que acorda aqui da mar. Opa, caralho. Fui ligar a máquina e apertei. Para limpar a pedra, rapaziada. Licar a pedra lisinha. E mais uma volta para mostrar. Aí, rapaziada, ó. Está bom, né? Está bom, né? Está bom, né? Está bom, né? Ah, o quê? Só a pontinha do dente. Ah, só a pontinha do dente está bom. Está bom, já foi o outro. Mas nem começou primeiro. Também começou. Aí, rapaziada. Pode ver que começou com a pontinha do dente. Não tem problema, só. Não vai fazer barulho, nada. Deixa eu comer a engrenagem agora, ó. Mas está meio torto, sem engrenagem. Está mesmo. Está bom. Os engrenagens. Os engrenagens da peça, sabia? Os engrenagens da peça. Então, o neguinho vai terminar aqui, rapaziada. O que é só para mostrar para vocês, ó. Então, o neguinho vai tornear, deixar bonitinho e vai montar lá para ver como que ficou. Rapaz, nego bala, você é ligeiro, hein, doido? Aqui é um paparala, hein? Já está tudo pronto. Câmbio montado, balanceiro. É isso aí. Rapaziada, esqueci de mostrar para vocês o balanceiro. Olha aqui, ó. É isso mesmo. Balanceiro também. Precisou afinar. Mostra aí, passando aí, ô nego bala. A bilela. Passa com forda aqui. Então, o neguinho já deixou com uma margem boa de segurança. Olha lá a engrenagem que a gente fez, ó. Aqui atrás, torneou também. Ó, torneou, fez a engrenagem. Então, passa com uma margem de segurança. E já foi feito também o balanceamento do vira-brequim. Falar para a galera quantos por cento você deixou de balanceamento, nego bala. Como nós calculamos juntos, ficou com 61% de balanceamento. 61% de balanceamento vai andar esse motor. Lembrando que a gente já montou o motor com 55%, 58%. 60%, o nosso 190 anda, se eu não me engano, acho que com 55%. E o 70 anda com 62%. E os dois correm. Pode ver que é porcentagem diferente. É, na verdade, tipo assim, Henrique, não tem o valor exato. É um valor aproximado. É de 50% a 70%. É isso aí. Lembrando que a gente faz esses cálculos para usar com o balanceiro. Independente se é um vira-brequim de FAN 2009, ou é um vira-brequim de 160, ou é um vira-brequim de 150. Neste caso, o vira-brequim aqui é de 150, então o balanceiro não precisa afinar nada, tudo bonitinho. E o nego bala agora vai fechar as carcaças, já está com a cola passada. Só para relembrar, essa carcaça aqui é a carcaça que o Cauê soldou, né? A carcaça que o Cauê soldou ela, bonitinho. Foi feita a parte de solda aqui e foi feita também aqui a usinagem aqui da parte dos parafusos, onde assentam os parafusos. Colocou rolamentos novos, certo? Já está passando cola bonitinho. Outra coisa que eu quero mostrar também é o cabeçote. Aqui o cabeçote eu vou fazer a parte de plana, né? Já fez recuo de válvula. Já fez recuo com dois milímetros. Eu acho que foi dois milímetros de recuo. Já fez os dutos também. Isso mesmo. Os dutos aqui vai usar a TBI original. Vai usar a TBI original. O escape também. Lembrando que a moto é injetada, tá rapaziada? Injetada. Então a gente já fez pré-montagem. E já vamos fechar o motor já e jogar esse motor no quadro. A gente já mostrou para a galera a pré-montagem? E assim que a gente for mostrar a parte de cima, a gente mostra de novo. Então é isso aí. Pode fechar essas carcaças aí que está tudo chique, bacana. Opa, o rolamento está zero. Esse está novo mesmo. Está furgado. Esse está no zero bala. Já põe ele no... Então é isso aí. Vamos esperar o nego bala fechar, apertar tudo. E a gente já volta com a parte de cima montada para vocês verem como ficou. Esse aqui entrou fácil, hein? Montada a parte de cima? Montada. E o cabeçanote? O cabeçanote feito os dutos, ó. Vamos ver então se está fazendo os dutos. Feito os dutos. Rapaziada, a cabeçanote injetado, feito duto. Duto de escape. Duto de escape. Molinha race. Molinha de corrida com pratinho de corrida que eu estou vendo aqui também, hein? Retentor novo, tudo zero, Rick. Tudo zero bala? Tudo zero. Aí, rapaziada, ó. Cabeçotinho, valvulinha original. A bolha aqui também original. O motor tinha gasolina, né, Neguinho? Feito o recuo de dois milímetros. Feito o recuo de dois milímetros para usar um super tomando. Um comandinho mais agressivo. Você é doido, olha aqui, ó. Pista um zinzal, olha o cilindro, ó. Olha o cilindro, ó. Nosso parceiro, o Corame. Olha a camiseta, ó. Ah, não, essa aqui é das antigas ainda. Essa aqui é. Essa é das antigas. Mas, ó, Corame. Você está doido. Então, já era? Só fechar? Já está passando cola aqui na junta já? Já. Aquela colinha direita. Então, já, já funciona esse motor. Dá para voltar com a primeira partida. Rapaz. Mas aí, né, tem que desvendar o segredo, né? É mesmo? É. Tem segredo? Mostrar a moto que é, você não sabe? É mesmo, né? Só falei. Eu falei no primeiro vídeo, mas... O pessoal não sabe, não conhece a moto. É isso aí. Então, fecha a parte de cima aí. E... Ah, vamos fazer o próximo vídeo, né? Porque esse vídeo aqui já vai ficar muito grande, já. Aí, próximo vídeo, então, já é partida. Primeira partida. E o primeiro rolê. Primeiro rolê. No mesmo vídeo já colocado a partida. Só para relembrar aqui também, Henrique. Vai colocar tudo novo. Que é o editor novo, ó. Que é tudo novo. Todos os editor novos. E o volante? Vai dar uma... Uma alaviadinha no volante? Ah, tem que dar. Primeira partida de partida, né? Vamos fazer um teste. Vamos fazer um... É, o meu da 160 ali é aliviado. Mas tem a placa de partida, né? É. Vamos ver o que dá para fazer. Dá para fazer um... Dá o turn aqui. Um trem da hora. Aí, o Diogão fazendo um cabeça. E esse aí, Diogão? Esse daí está indo para o Mercado Livre? Cliente, né? Vai para o Cliente. Aí, ó. Mais um cabeçadinho saindo para o Cliente. Aí, rapaziada. O cabeçadinho pronto. Se você quer encomendar o seu, é só acessar o nosso WhatsApp. O WhatsApp do vendedor aí. Vai estar passando aqui, ó. Certo? Então é isso aí, Neguinho. Então... Lembrando também que esses comandos sob medida, esses kits diferenciados, só se eu chamar aqui no WhatsApp. Só chamar no WhatsApp. O vendedor aqui. Tem dois vendedores. Tem dois vendedores. Tem vendedores bom aí hoje. Ó. Só chamar lá que a gente consegue fazer esses comandinhos, esses kits diferenciados aí. É isso aí, rapaziada. No caso aqui, ó. Eu tô recebendo dois motores desse, viu? É? Dois. Tá vindo dois. Pra fazer esse mesmo projeto. É nada? É. Verdade. Já? Dois. Então, os clientes estavam mandando pra mim. Eu pedi o eixo primário do câmbio. Pedi o balanceiro deles. O virabrequim. O virabrequim. E o cabeçote. Vai fazer cabeçote, fazer recuo, fazer comando. Um, na verdade, vai ser acho que um 70. Um pin de três. E o outro vai ser um 190. Tá pra chegar aí. Então, é, se o cliente quiser mandar, não precisa mandar o motor inteiro. Só mandar as partes que a gente... É só mandar o que eu pedi pra usinar e ele chega lá, os caras fazem a montagem, já mandando a altura, tudo certo, tudo prontinho. É só montar e fazer a regulagem e ser feliz. Tá bom. Ah, tá vindo um quatro milímetros também de arrancada. É nada. É, o cara corre na terra. E aí? Ele quer fazer o quê? Nós que nós fazemos o que correr. Hã? Qual que é a proposta? É pra terra, mano. É arrancada de quatro milímetros de terra. É nada. É, falou assim que o bagulho não pode usar flange o motor, neguinho. Hã? Não pode, a regra deles lá é sem flange. Pode usar o curso se quiser, mas não pode usar flange. Entendeu? A gente ainda mais gosta. Então, nós já tem um plano. Já tem um plano. Pedi três sem flange. Falei, peraí, dá pra montar, tentar, 70 de curso sem flange. Dá pra tentar. 70 de curso sem flange. Dá pra tentar, sim. Não pode usar flange, cabeçote é livre, combustível livre, pistão quatro milímetros. Eles abrem o motor, não bota flange. Médio alto do cilindro. Isso aí. O que você quer conseguir... É, o cilindro tem que ser ali, 62, né? É, 62 de cilindro aí. O resto nós temos que sair deslocando por aí. O carro aí desenrola. O carro aí tem... Tem umas artes... Aí esse daí vai mandar o motor inteiro. Sabe o que dá pra fazer? Esse daí, o que é que... Ele vai mandar o motor inteiro pra não acertar a moto. Dá pra deslocar o... O virabrequim. É, dá pra descer o virabrequim e usar uma biela curta, né, mano? É riela que se lasque. Ele falou que não pode usar flange, né? Não. E o cilindro tem que ser na mesma medida. Tem que ser na mesma medida? Dá pra encher o sol da carcaça aqui, ó. Aí tá na mesma, né? Eu não sei se pode, né? Tem que ver, né? Porque se encher a carcaça, é. Pô, mãe, eu não pensei nisso, mas é uma ideia boa, viu? Enche a carcaça e refaz os furos. Dois milímetros? Não tem nem como saber. Rapaz, neguinho. Vou conversar com ele sobre isso. É, não. Vou entender. Vou conversar com ele sobre isso daí. Mas dá pra usar uma biela original, 90... Não, na verdade dá pra usar essa tinta de curso com a biela... Com essa biela aqui, ó, dois milímetros menor. É arrancado, 200 metros, mano. Tá, tá. Nosso 190 usa a biela original com mais de setenta de curso. Rapaz, então é isso aí. Próximo vídeo, vocês vão ver esse motor girando. Vamos ver se vai ficar um injetado girador mesmo. Vamos ver. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau. É nóis, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri